Foi em Laginha, onde um homem de 24 anos também foi alvo de disparos de arma de fogo, não é isso? É verdade, Saulo. Este caso foi registrado no bairro Honorato. E de acordo com a polícia militar, o jovem contou que trafegava por uma rua quando foi surpreendido por disparos de arma de fogo. Ele foi atingido na perna. Ainda de acordo com relatos do jovem para a polícia, a suspeita é de que os suspeitos, os atiradores, estavam escondidos em uma lavoura de café próxima ao local do crime. Porém, ele não conseguiu ver quem estava escondido. O rapaz foi encaminhado para a unidade hospitalar da cidade, foi atendido e, em seguida, liberado. A polícia começou os trabalhos de buscas e encontrou dois suspeitos, um adolescente de 16 anos e um homem de 24 anos. Porém, eles alegaram que não tem nada a ver com o crime. Eles não foram detidos. Mas a polícia disse que eles teriam que comparecer à delegacia para prestar esclarecimentos. Eles não foram detidos por falta de provas. A polícia militar ainda informou que essa tentativa de homicídio pode estar relacionada ao tráfico de drogas. Agora, a polícia civil assume as investigações deste caso. Saulo.